Olá, tudo bem? Estou aqui de volta no canal Ser das Estrelas, o programa Elevando a Frequência. E hoje, começando o novo ano, eu te convido a elevar a frequência. E eu vou trazer uma meditação, para nós começarmos um novo ciclo. Essa coisa de mudar o ano, esses ciclos que nós criamos, são importantes, porque eu acho que a gente se conecta com aqueles nossos desejos, com as nossas propostas, as nossas metas de avanço. E é muito legal, porque a gente tem essas oportunidades de rever alguma coisa, ver, e olha, isso aqui não foi legal e tudo. É como se a gente realmente desse uma pausa, para respirar, reavaliar. E agora, o ano começando, novo ano, e aqui já começou com tudo, porque o calendário escolar é só uma pausinha para Natal e Ano Novo, e trabalho também tudo começa normalmente. Então, começando já o ano, eu escolhi trazer uma oportunidade de fazermos uma meditação, para nos conectarmos com esse recomeço, com os nossos desejos, para que a gente possa elevar nossa frequência na direção daquilo que a gente realmente quer construir, quer alcançar, né? Nesse novo momento, uma nova etapa que a gente escolheu seguir. Então, nós já falamos aqui sobre as frequências e quão altas elas podem ser, e quanto mais altas as frequências que a gente acessa, mais transformação positiva a gente alcança, né? E uma das frequências mais altas e mais poderosas é a da alegria. E quando a gente se permite entrar em contato com a alegria, a gente vibra essa frequência, que é onde a gente tem maior capacidade de criar aquilo que a gente deseja, porque é muito potente. Então, eu vou te convidar agora a fazer essa meditação, uma breve meditação de conexão com o novo ano, com esse novo ciclo, com esse novo momento. Eu te convido, então, a estar presente aqui. Te convido para isso, para essa presença. Feche os seus olhos. Se coloque numa posição confortável. Se permita agora esse momento, esse momento que você escolheu estar aqui. Você escolheu. Você não está aqui por acaso. E se eu, se dê alguns breves minutos para se conectar. Comece respirando, trazendo essa conexão com você mesmo, com o seu corpo, com a maravilha que é respirar, com a maravilha que é o seu corpo totalmente pleno, para que você possa viver a cada momento. Agradeça as suas células, toda a sua fisiologia, que está aqui nesse momento agora, trabalhando, funcionando, a pleno vapor, para que você possa estar aqui, simplesmente ouvindo, se conectando, respirando, se conecte com a gratidão, se conecte com a gratidão do seu corpo, da sua vida, a gratidão da vida desse planeta onde nós vivemos, que nos traz a vida sob forma do ar, do alimento, da água, de tudo que nós precisamos para viver muito bem aqui. e nos entrega com todo o amor, gratidão a tudo, que nos conecta com a nossa vida, e faz a nossa vida ser possível, o sol, a lua, todo esse universo, trabalhando também, de forma harmônica e perfeita, para a nossa vida aqui, estar acontecendo, a cada momento, e agora. Agradeça. Agradeça. e encha o seu coração de gratidão. Imagine, se imagine agora num lugar lindo, lugar mais lindo que você consegue imaginar. Aquele lugar que você já esteve ou um dia gostaria de estar e vá para lá agora, nesse momento. Se coloque nesse lugar, na sua imaginação. Viva essa situação, esse momento agora, e se permita a alegria de estar nesse lugar. Lugar de sonho, de desejo. um lugar maravilhoso que está dentro do seu coração, te esperando. Esteja presente agora, nesse lugar, e sorria, sorria, sorria e agradeça, veja a beleza, veja todos os detalhes de tudo que está à sua volta. sinta os seus pés, sinta o ar, sinta a temperatura, sinta, sinta e se conecte com essa alegria, o prazer de você poder estar presente agora, nesse lugar. se coloque da forma que você desejar. E agora, nesse lugar, sentindo a alegria de poder estar aí, nesse momento perfeito, eu te convido a imaginar à sua frente, um caminho, um caminho lindo, que você vai iluminá-lo, iluminá-lo de dourado, ou com as cores que você desejar. Esse caminho é o seu futuro, o seu futuro a partir de agora, esse novo ano que começa, as novas perspectivas que tem pra você, que você deseja, e tudo que você quer alcançar agora, presentes nesse futuro, nesse caminho que você tá iluminando. Coloque toda a beleza dessa luz dourada ou colorida, das cores que você desejar, ilumine esse caminho. E decore esse caminho agora com tudo de belo, de mais lindo que você pode querer num caminho. Pode ser flores, pode ser vegetação, pode ser o que vier pra você de mais lindo. Ilumine seu caminho e prolongue ele. Faça que ele siga longe, 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 longe. E agora, esse caminho lindo, você vai colocar, intencionar nesse caminho. Nesse caminho, essa alegria, alegria de estar no lugar perfeito, alegria de estar onde você quer estar, alegria. Projete, intencione nesse lugar, em todo o seu caminho, nesse caminho, do seu futuro, essa alegria, como se ela fosse preencher esse caminho. Como também pode ser uma luz, ou somente uma energia. intencione agora também esse caminho sendo preenchido por gratidão, pelas coisas que você deseja ver nesse caminho, vivendo na sua vida, elas já acontecendo. Você pode imaginar agora, nesse caminho, você, em vários pontos, com tudo que você deseja sendo realizado já ali. Ali. Você vendo acontecer o que você deseja. Os seus sonhos já ali, realizados nesse caminho lindo, iluminado, colorido, cheio de alegria, cheio de gratidão, sinta a gratidão por já estar acontecendo. tudo isso nesse seu caminho. E agora, intencione do seu coração com toda a força, com toda a sua intenção, tudo de mais magnífico que você deseja que você deseja ainda para o seu caminho. Intencione agora como um feixe de luz, indo tudo, tudo, tudo de lindo, maravilhoso, magnífico, incrível para o seu caminho, para o seu futuro agora. Intencione e coloque, emane agora para esse lugar, para esse caminho que segue longe. Imagine tudo isso agora sendo projetado por você, pelo seu coração, nesse seu caminho. E sinta-se, permita sentir alegria e gratidão por isso, por você estar criando com a sua verdadeira intenção de forma real o seu futuro. Se agradeça na oportunidade que você está se dando. Se agradeça muito e sorria para você porque você está usando um dos seus poderes. Use plenamente, usufrua e volte quantas vezes você quiser. Renove esse caminho quantas vezes você quiser. hoje e todos os dias da sua vida. Para que seu futuro seja sempre iluminado, vibrante nas frequências desculpas, da gratidão, da alegria e que você quando estiver lá esteja recebendo de você mesma de tudo que você já colocou lá. criando criando com mais facilidade tudo aquilo que você deseja. Faça uma respiração profunda e relaxe. mais um pensamento de gratidão. Vamos voltando. Uau! nossa, é muito poderoso. Nossa, que energia. Muito bom. Eu agradeço a você por estar aqui. esteja sempre conectada com as mais altas frequências e lembre o nosso futuro a gente cria agora no presente. Coloque cada momento da sua vida aquilo que você deseja de realmente lindo e magnífico. Eleve sempre a sua frequência e funcione a partir disso e veja as transformações que você quer criar na sua vida. É o que eu desejo para você nesse ano lindo e maravilhoso de 2023. Para você e para todas as pessoas que você ama que você quer ver bem e também para cada pessoa desse planeta. Todos possam vir a escolher se lembrar dos seus poderes e usufruir deles da forma mais linda que puder. Gratidão. Estamos juntos aqui nesse canal. toda segunda feira às 18 horas seguimos juntos. Lembre de curtir aqui esse vídeo quem não se inscreveu ainda no canal se inscreve lá e vamos levar muita luz para o nosso futuro e o futuro desse nosso mundo maravilhoso. Um grande beijo. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.